Música Para Cruzeiro do Sul, eu vou chamar uma reportagem de Cruzeiro do Sul. Ontem foi um dia de protestos, acadêmicos reivindicaram melhorias no transporte escolar. Os estudantes bloquearam por quase duas horas a via principal da comunidade Santa Terezinha. Repórter Luciana Teixeira com as informações. E a semana em Cruzeiro do Sul começou de fato com muitos manifestos. Na segunda-feira foi a categoria dos indígenas e hoje, na terça-feira, são os estudantes que se reúnem logo aqui na rua Santa Terezinha, da comunidade Santa Terezinha para realizar uma manifestação exigindo melhorias no aspecto do transporte. Nós vamos conversar nesse momento aqui com a Ana Lígia, ela que representa o DCE e vai explicar melhor o que vocês querem de fato. Bom, aqui estamos o UFAC e o IFAC também. Nós estamos reivindicando aqui a criação da Secretaria de Transporte e do Conselho Municipal de Transporte. Por quê? O modo que nós vamos para o UFAC é de ônibus, através de uma empresa privada que não tem licitação para funcionar e a situação é realmente caótica. O movimento estudantil está atuando por quê? Já saiu do assunto estudantil para ir para o município, porque nós precisamos dessa regularização, da regularização de uma linha, da disponibilidade de ônibus público, de um transporte, porque são liberados nove milhões de transporte público, que não são aplicados nesse transporte, porque não tem Secretaria de Transporte aqui. A gente vai acompanhar nesse momento também aqui alguém representando a Rocilda Salles, vereadora que está, no caso, assumindo a cidade de Cruzeiro do Sul como prefeita. Rocilda, a respeito dessa Secretaria que eles exigem, portanto, a criação de uma Secretaria de Transporte, existe essa possibilidade de atender essa reivindicação? Olha, todo mundo sabe, eu estou assumindo a Prefeitura, assumi ontem como prefeito, em exercício, não sou atitulado do cargo, mas a Secretaria já existe de direito, a Secretaria de Transporte já existe de direito, de direito e de fato, e ela de fato, ela só vai acontecer mesmo, depende de recursos, toda Secretaria para ser estruturada, Secretaria 9, depende de recursos, se ela está em fase de estruturação, para realmente funcionar de fato essa Secretaria. Na medida em que realizam esse ato de manifestação, os estudantes, tanto do IFAC quanto do FAC, é um direito que eles têm, eles também estão tirando um direito da acessibilidade, o direito de IVI. E nesse momento a gente vai falar que, por exemplo, até a questão relacionada à saúde está prejudicando, né? Nós temos aqui o Dr. Marcos, que está parado aqui há mais de uma hora e tinha uma cirurgia de emergência para realizar e foi impossibilitado, Dr. Marcos? É, desde 7 horas da manhã que a gente está parado aqui aguardando, para ver se resolve esse impasse. E já comuniquei ao Ministério Público, né, da situação, da impossibilidade de a gente chegar ao hospital e vamos aguardar para ver se isso se resolve o mais rápido possível. É isso, portanto, né, um confronto aí de direitos. As pessoas têm direito à saúde, alguém lá no hospital do Juruá está tendo esse direito negado, acesso à acessibilidade também negado, mas o direito acontecendo aqui, a manifestação, está de fato sendo realizado aqui na comunidade Santa Terezinha. Depois de uma negociação do DCE junto à prefeita, em exercício de comissão da prefeitura, ficou acertado, portanto, a liberação aqui da via, mas vai ter um prazo de 10 dias para que a prefeitura apresente, portanto, a funcionabilidade desta secretaria de transporte. Com informações aqui de Cruzeiro do Sul, Luciana Teixeira para o Gazeta Alerta. Eu tenho pouco tempo, mas eu tenho que falar. Olha, essa prefeita em exercício aí diz que já tem a secretaria aprovada de direito. Falta aprovar de fato. Se for por isso, tem um PROCON de direito em Cruzeiro do Sul. Há cinco anos, os vereadores aprovaram a criação do PROCON e nunca saiu do papel. Então, isso é conversa fiada. Outra coisa, o papel de regular o transporte coletivo urbano é da prefeitura. É da prefeitura, é do município. Então, tem que ter vontade do gestor em resolver o problema, criar uma estrutura para regulamentar o transporte público coletivo urbano. Isso, Cruzeiro do Sul não tem. Tem uns pau velhos circulando lá, uns ônibus que quebra mais do que anda, que atende a população. Aí tem o transporte alternativo, que também não oferece um serviço de muita qualidade. E tem milhares de pessoas dependendo da vontade política. E o problema não é resolvido. Eu vi ali o vereador Valdemir Neto, do PT, né? Está ali na manifestação. Pois é, a Câmara Municipal tem que pressionar, tem que fiscalizar o Executivo para que dê uma resposta. Tem que aprovar o que for necessário, tem que cobrar. Agora é uma voz sozinha, o Valdemir Neto, né? A maioria lá é com o prefeito. Então, tem que ter uma solução. Não pode o povo ficar sem o transporte. Não pode o povo ficar sem o prefeito.